A necessidade do cidadão de ter conhecimento sobre os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal motivou a criação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, mantido pela Associação de Magistrados do Trabalho, a MATRA. A iniciativa promove o diálogo de juízes com alunos e professores de escolas públicas de todo o país. O objetivo é semear noções básicas de direito e cidadania para os alunos, principalmente alunos de escolas públicas. Aproximar o poder judiciário da sociedade. Antigamente, o juiz era tido como um ser à parte, uma pessoa tolgada que as pessoas achavam que não podiam se aproximar. Hoje, o juiz, com este programa principalmente, ele vai às escolas, ele vai às comunidades, ele vai aos sindicatos. As visitas são vias de mão dupla. Por um lado, alunos e professores motivados pelo conteúdo da cartilha do trabalhador produzem arte para falar de direitos e do combate ao trabalho infantil. Do outro lado, os magistrados se mostram abertos ao debate. Esse aprendizado é compartilhado também com as famílias e os amigos em vários espaços fora da escola. Muitas pessoas não têm acesso a essas informações e os gibis que trouxeram para a gente, trazendo essas informações, leis, artigos, foi essencial para que todos soubessem e trouxessem essas perguntas que estão fazendo no momento. Desde a implantação em 2005, o programa já atendeu 45 escolas da rede pública estadual em Pernambuco. A nossa expectativa é divulgar o projeto e trazer também outros questionamentos a partir das rodas de conversas entre alunos, as interações entre alunos e magistratura, para eles verem que a magistratura não é algo inalcançável.